Oi galera do YouTube! O desafio das 100 séries imperdíveis já está no ar. Hoje é dia de nostalgia, porque nós vamos falar sobre Anos Incríveis. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal do YouTube do PopSeries TV. É só clicar aqui no botão do lado para receber várias notificações sobre a sua série de televisão favorita. E não deixa também de se inscrever nas redes sociais do PopSeries. Anos Incríveis foi responsável por traçar um panorama da sociedade americana da década de 60. Enquanto aconteciam diversas transformações no mundo, o Kevin Arnold, de apenas 12 anos de idade, enfrentava diversos dilemas na sua adolescência. Ele era apaixonado pela sua vizinha, Winnie, e enfrentava grandes brigas com seu irmão mais velho, o Wayne. Cada capítulo do seriado era narrado pelo próprio Kevin Arnold, já adulto, como se ele estivesse relembrando os fatos do seu passado. Ele comentava as histórias sobre a escola, sobre o relacionamento com seus pais e sobre a parceria que ele tinha com seu melhor amigo, o Paul. A trilha sonora de Anos Incríveis é bem marcante. A abertura da série é considerada uma das melhores da televisão americana. Os episódios foram empalados por vários cantores renomados, entre eles John Hooker, Bob Dylan e Johnny Mitchell. Havia até uma lenda urbana envolvendo o seriado. De acordo com rumores, o cantor Mary Manson era responsável por viver o amigo de Kevin Arnold, o Paul. Porém, isso tudo não passou de especulações. Na verdade, quem interpretava o personagem era o ator Josh Saviano, que não ficou muito conhecido depois do fim da série. Ao todo, o seriado teve seis temporadas e no Brasil ficou muito popular na década de 90, quando foi exibido pela TV Cultura e pela Bandeirantes. Felizmente, a série agora já está disponível em DVD. E os fãs terão a oportunidade de matar as saudades de Kevin e Winnie. Esse foi mais uma dica do desafio das 100 séries impedíveis. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais vídeo, toda quarta-feira. Não esquece de se inscrever no nosso canal. É só clicar no botão da tela, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau.